A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43 Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Escutar esta parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros Para receber seus frutos Os vinhateiros porém agarraram os empregados Espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados Em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando Ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros porém ao verem o filho disseram entre si Este é o herdeiro Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar O que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que ele entregará os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isso foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus O será tirado E será entregue a um povo Que produzirá frutos Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor Para nós, em Belém, do Pará É o grande dia do Sírio de Nazaré Nós somos convidados A acolher a presença da Palavra de Deus Nós somos convidados A contar com a intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré Mas todos Somos convidados A escolher o segmento de Jesus E não rejeitar Aqueles e aquelas Que são por ele enviados Para anunciarmos a Palavra do Senhor Para conduzirmos a conversão A mudança de vida A vinha de Deus é a igreja Toda a realidade que foi por ele plantada E que nós somos convidados A cuidar bem desta plantação de Deus E somos convidados a fazer A nossa parte Para que esta vinha Esta plantação de Deus Produza muitos frutos Para o bem de todas as almas Para a salvação de todos E para a glória de Deus É a Palavra de Vida Eterna É a Palavra de Vida Eterna